Vamos lá ver o Tractor Prypad Então o que acontece? O Tractor Prypad é o último lançamento da Dente Instruments Até também acho uma ótima sacada Já escutei, não foi o Ricardo que me falou Foi alguém lá da Alemanha que me falou A Ableton também está trabalhando alguma coisa em relação a tablets Não sei exatamente o que é Mas eles estão trabalhando com certeza Eu vejo no Tractor Prypad Uma ferramenta realmente muito boa de preparação Para você realmente montar ali o teu set Para você fazer os beat grids Depois explico melhor como que isso funciona Não acho que seja uma ferramenta hoje pronta para você levar no clube Até tem um vídeo aqui que aparece o Hitchhout Tocando no clube com ela Mas não sei Me digam, quero que vocês me digam se ele está tocando realmente ou não Ou se parece mesmo uma montagem Mas de qualquer forma É uma ferramenta excelente Eu indico para vocês baixarem, custa R$19,99 Principalmente por essa parte da conexão O que eu posso fazer? Eu posso pegar lá Carrego minha biblioteca de músicas no iPad através do iTunes Você vai e faz uma conta no Dropbox Que é um site que é grátis É um site que permite que você pegue E guarde os arquivos nas nuvens Ou que você compartilhe também com outras pessoas E o que você faz? Nessa conta que você faz ali Você pega o teu Tractor Vamos chamar de mesa O teu Tractor de iPad E eles se conectam Então eles pegam e usam basicamente as mesmas informações da biblioteca Qualquer ponto que eu colocar novo aqui Já surge e fica lá quase automaticamente no meu Tractor de mesa Qualquer coisa que eu faço lá Vira pra cá e vice-versa Então essa conexão é muito boa Você estava sentado lá Você estava sentado Você estava sentado arrumando teu bitgrid E pronto, já está tudo certo Você está no caminho para o show O que você vai fazer arrumando teu bitgrid Marcando hot cues Testando mensagens E ele já vai funcionar E ele funciona surpreendentemente bem Vamos ver esse vídeo aqui do HitHall Detalhe que é inverno lá na Alemanha E ele está na praia Tudo bem E ele funciona surpreendentemente 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 bem O Hitchhouter é um cara realmente ligado em novas tecnologias e eu acho que ele teve a coragem o bastante para fazer essa apresentação só que o problema é que o Tractor para iPad não tinha nem sido lançado e ele podia ver, ele ia ter sido uma coisa muito namocada ali Você já procurou o Tractor para iPad para ver o teu iPad? Está aqui, está aqui Ele se conecta via wireless a algum equipamento? Calma, é um parceiro mesmo Eu sou um cara de tecnológica e vim hoje dentro do CDJ e trabalho numa empresa de telecomunicações e estou tendo a oportunidade de montar um estúdio para gravação e eu estou montando um outro estúdio de nativo sem interesse exclusivo nenhum e eu botei que ele não tem nenhum capo ligado no iPad dele conectando do iPad para o equipamento Pode ser apenas um vídeo de uma demonstração É, não podemos colocar a mão no fogo mas eu acho que no geral, não sei, mais teatrinho, claro para mostrar o jeito para vender do que realmente tocar Talvez tenha tocado uma música, alguma coisa assim mas não, com certeza, não feito o 7T inteiro O que acontece, deixa eu explicar para vocês No geral, quando você pensa em iPad você vai imaginar que ele só vai funcionar como um controlador Você, de repente, já usou o Tachioski já usou o Lemur que são aplicativos que transformam o iPad num controlador, um controlador multi-toque dinâmico, interessante e que você não precisa ligar nenhum fio para conectar no seu computador Na verdade, ele não é um controlador MIDI Ele é um software, um aplicativo externo alone Ele funciona em separado, sozinho Você, teoricamente, pode levar só ele para o clube e fazer a tua performance sem problema nenhum Certo? A conexão do que eu falei para vocês é a conexão via Dropbox Eles pegam e estavam sincrando a biblioteca os teus kills e os teus beatgrids Quem sabe o que é beatgrid, no ponto da mão? Pô, tem uma turminha O beatgrid é uma ferramenta que permite que você sincronize as músicas Você vai meio que explicar para o Tractor como que a música funciona e daí você consegue realmente encaixar essa música numa grade e você vai pegar lá duas músicas de velocidades diferentes e aperta o sync e ele consegue sincronizar O grid, o beatgrid do Tractor para iPad dá de mil a zero no Tractor de mesa É humilhação É mil vezes melhor e mil vezes mais fácil Com certeza o de mesa vai absorver essas funções Mas por enquanto fazer o grid aqui é melhor e o grid automático dele é perto da perfeição Certo? Diferente do de mesa que você tem que realmente sentar, mexer, fazer Eu nunca confio naquele grid automático que ele faz E no deck bed eu várias vezes confiei e funcionou super bem Eu até estou viciado nisso Eu saio lá, tudo bem, tudo bem Eu saio lá de casa, ligo ele lá no meu carro e vou meio que mixando as músicas Não dou muita atenção, não se preocupe Eu acho que eu não vou morrer, eu não vou matar ninguém Mas eu deixo uma música pronta Quando uma vai se aproximando o final, dou play na outra Vejo como é que elas vão meio que se mixar juntas Não fico fazendo a equalização ainda mais especial Mas funciona e funciona muito bem Eu até quebrei essa conexão Cheguei a conectar ele Usei algum tempo assim Carreguei aqui até os meus grids Mas no final das contas eu vi que estava travando muito o meu Tractor de mesa Eu estou indo viajar agora, vou passar 40 dias viajando E resolvi não ficar pirando muito nisso agora Mas, com certeza, quando eu voltar Vou querer ler tutoriais Estudar um pouco mais e deixar eles integrados Para quando eu estiver sentado lá Todas as coisas que eu fizer, elas vão funcionar Sentado no sofá de casa, claro, não me leva a mal Vamos ver como é que ele é na prática O que acontece? Para você ver como é que foi conectado Ele está conectado Eu poderia simplesmente pegar um cabo P2 RCA Ligar aqui na saída, como se fosse a saída de headphone E ligar no mixer, sem problema nenhum O que eu fiz aqui? Eu estou usando o Camera Connection Kit É uma conexão que é produzida pela própria Apple No Camera Connection Kit você tem ou uma entrada com aqueles cartões de memória Ou essa entrada aqui de USB Nesse cabo de USB Eu estou ligando nesse Hub Eu preciso ligar nesse Hub Por quê? Eu estou usando essa placa Que é uma placa da Apogee Relativamente simples Mas com uma qualidade muito boa Só que essa saída do USB do meu iPad Ou de qualquer iPad Não tem força o bastante Para ligar ela, para fazer ela tocar Então o Hub está funcionando Só para dar uma alimentada Só para jogar energia O que é importante também Para você poder usar qualquer placa Ou as placas certas no iPad Precisa ser uma placa que tem um driver Que se chama ClassCombulant O que significa isso? É um driver que você não precisa instalar ele O que é o driver? Mas ela tem a placa de som Quando eu conectar no computador O computador tem que saber Que tem uma placa de som que foi conectada Quantas saídas ele tem Como é que o controle de volume Se tem entradas, se tem saída e tudo mais Se você usa o ClassCombulant Ele já lê no formato que o computador entende E ele, ah, tem uma UAN ligada Pronto, já está ligando o Able Tu liga no Tractor e sai a fazer o teu 7 Notícia boa Agora a Audio 6 e a Audio 10 Que são as duas placas mais tops da Native Instruments Se tornaram ClassCombulant Então chega na tua casa Faz uma atualização de firmware Que eles acabaram de lançar E pronto Ela virou ClassCombulant Você liga no teu computador Que não vai precisar instalar driver nenhum Certo? Então aqui A Audio 2 e a Audio 8 também, ou não? A Audio 6 e a Audio 10 Desculpa Vamos aqui, deixa eu ligar A gente posicionou essa câmera Até, esse é o quarto Desculpa, segundo workshop que eu ministro Sobre o Tractor, terceiro O Tractor Prypad E eu não consegui nos outros lugares Fortilizar uma câmera como a gente conseguiu aqui Até, obrigado a equipe da Imec Campinas Vai ficar realmente mais fácil para vocês analisarem O foco não está tão, tão perfeito Mas mesmo assim Vai dar para vocês entenderem bem como funciona Deixa eu afastar um pouco o meu computador Que não é tão importante agora Opa, opa Acho que eu não consegui Oi, galera Então o que acontece? Está aqui, liguei ele Vamos usar Você tem aqui o horário Para você saber lá A hora que está no iPad 6 da manhã Não se for a altura do mim ainda Estou mexendo nele Aconteceu comigo Agora aconteceu com vocês Aqui você tem o controle da velocidade Ele está um pouquinho difícil de vocês verem Mas está 119.4 Se eu pegar aqui e movimentar bem rápido Já pus o louro para 136 Se eu vou voltar aqui para o próximo 120 Se eu começar a movimentar ele bem devagarzinho Como eu estou fazendo aqui Ele vai pulando de 0.01, 0.01 Achei uma maneira inteligente de organizar E funciona bem Consegui Botei 120 Aqui ele está enviando áudio Para a gente poder escutar no mixer Deixa eu ver se está entendendo certo Ele está enviando áudio Mas está gastando a minha bateria Certo? Então, no mínimo Você tem que fazer a chegar Com a tua bateria bem carregada Ou você não vai conseguir fazer teu set inteiro Aqui na sequência Tem uma função muito interessante Eles arregaçaram essa função Bom se todos os softwares Todos os aplicativos Tivessem uma função parecida Ele está um pouco difícil de vocês lerem Mas o que funciona? Aqui são as funções Que eu não descobri ainda Que eu não usei E aqui as funções que eu já usei Deixa eu resetar isso aqui Só para mostrar para vocês Vou pegar em Notifications E vou dar uma resetada Quando eu recetei aqui Agora todas As 15 funções Que eles colocaram Que as 15 principais funções Estavam como funções Que não foram descobertas O Adrelan Que vai pegar E vai querer usar ele Eu estou na mão dele Começa a brincar Começa a fazer Algumas funções São fáceis Ele já vai olhar o negócio Já vai sair usando E vai aprender Vai passar um tempo Falar Ô André Tem um monte de coisa Que você não viu ainda Quais que são? Você nem sabe Eu nem sei As que ele não sabe Teoricamente Eu venho aqui Dê uma olhada aqui Você não viu essa Você não viu aquela Então como abrir o browser Como carregar uma música Como mudar o BPM Está tudo aqui Quando ele for usando Vai passando para a função Que foi descoberta E só fica as que não foram descobertas Pega outra pessoa Que quer usar E o cara está meio perdido Não sabe nem como mudar o play Segue as funções aqui Fica trabalhando Não enche o meu saco Saco não é rodão Não enche o meu saco E pronto Deixa eu ver Por exemplo Passando aqui No Robo Sonic Vou vir aqui Puff Carreguei No Deck A Mesmo que essa música Já tenha sido carregada No teu tractor No teu tractor No teu tractor para iPad Ele vai precisar Desse tempo Para gerar Essa waveform Certo? Não dá para fugir disso Beleza Carreguei a música Essa música É uma música Que já está com as marcações Se eu não me engano Eu já fiz No meu próprio computador Aí No próprio tractor Para computador Esse botão aqui Deixa eu só Dar sequência Só matar isso aqui Só que é bem interessante É a minha conexão De saída E também a ferramenta Para você gravar O teu set Você pode pegar Dar o rec E tal A última vez Que eu fui para a praia Com a minha namorada Eu falei Ah, você dirige Ela porque Ah, esqueci a carteira em casa E tal Eu vintei uma mentirazinha Ah, então tá bom Eu vou, né Não quero Ela foi dirigindo E eu fui tocando Cheguei a cara meio Tonto ali De ficar tocando Que é meio ruim Você ficar No carro Mas funcionou Gravei um set Inteiro aqui Eu posso pegar também E usar o tractor Para iPad Com esse cabo aqui Certo? Esse cabo na verdade É um cabo desenvolvido Pela Belklin Mas você pode fazer Em qualquer lugar Qualquer loja De eletrônicos O que ele faz? Ele basicamente Pega aquela conexão De P2 E vê se tem duas saídas RCA Que seria tradicional Ele coloca Dois P2 fêmea Aqui tem um lado Que você pode ligar A caixa E o outro lado Que você ligar No teu headphone Então quando você for Tocar a próxima música Você pode fazer Uma pré-escuta Para saber se ela Está certinha ou não Fazendo os ajustes Se eu estiver usando Audio 6 Audio 10 Vai dividir também As saídas Não tem problema Você pode jogar No mixer direto Mas isso acaba Funcionando realmente bem Se eu mudar para o split output Deixa eu mudar aqui O tab e dar o volume Do kill O volume para eu poder Escutar no meu headphone E também um mix Você pode escutar Só a próxima música Ou misturar Está tocando no master Isso aqui funciona Super bem Deixa eu tirar O split output Beleza Carregou aqui E ela já está Com o SIM ligado Já está seguindo Aquele BPM De 120 Se eu clicar aqui Essa é a ferramenta De bitgrid Até para vocês Não sei se está Tão fácil De perceber Mas eu estou achando Que ele está Meio errado aqui Eu estou achando Que ele está Um pouco para frente Deixa eu mexer aqui Deixa eu deixar ele Bem errado Agora eu estou achando Que está melhor E o que acontece Esse bitgrid Diferente do bitgrid Do tractor de mesa Ele pede para você Marcar o tempo 1 Certo? O outro Era só um ponto De referência Para ele colocar Um BPM correto Agora ele quer saber O tempo 1 E isso também É por causa Do CDJ do 2.000 nexos No 2.000 nexos Você também pode ensinar Agora qual que é o tempo 1 Porque acontece Você está lá Bêbado lá Balcão, abalada Você vai dar o play Você tem que dar o play No 1 A batida Que está virada ali No 1 Daqui que você vai Colocar para tocar Se você tocar No 2 No 3 No 4 Ele não vai Ele vai esperar Fechar o próximo bar Fechar o próximo grupo De 4 temas Para dar o play Provavelmente você vai ver Uh, está bem errado Aí você volta E vai dar o play No lugar correto Um pouco parecido Da maneira que o Able Eu tenho um trabalho O Quantize Do Wave Do nosso Session View Já é de um bar Ele vai sempre esperar Fechar esse ciclo Para dar o play Legal Aqui eu acho que está Bem direitinho Está fofinho ali Está funcionando Aqui eu tenho um controle De crossfader Sem muito mistério Eu tenho os efeitos Eu tenho basicamente 3 unidades De efeitos diferentes E nessas unidades Se eu puxar aqui para baixo Eu posso ligar Efeitos diferentes Eu vou botar um delay no primeiro Vou deixar o reverb no segundo E um gator no terceiro Eu não posso Disparar os 3 ao mesmo tempo Como teoricamente Você poderia fazer Com o controlador aqui Mas pode fazer eles Na sequência Sem problema nenhum O resultado é basicamente esse Aqui o delay O reverb E o beat measure Eles tiveram uma sacada Que eu achei interessante Só que eu achei um botão ali Que trava ele Pequenininho Aqui não sei se vocês estão percebendo Mas ele tem Com certeza vocês não estão percebendo Mas tem uma imagem Que é um cadeado Então se eu pegar Por exemplo Aqui no beat measure E aplicar ele E bater no cadeado Ele fica lá dentro Nesse caso Eu posso separar a música Do beat measure Ele copiou Ele som E está lá reproduzindo Já está aqui Para poder mexer Se eu vier aqui Mudar de volta Ele vai ficar lá Sempre travado Interessante Os outros efeitos Vocês já viram Tranquilo Aperta o effects Fecha o efeito Aqui a equalização Posso deixar o efeito E a equalização juntas Nesse caso Eu vou ter que fazer a leitura Da música Aqui por baixo Certo? Não vou ter aquela leitura Tão detalhada Como estava acontecendo antes Deixa eu fechar os efeitos Aqui Equalização normal Médio, grave, agudo Não tem o kill Completo Como vocês viram aqui Na Z2 E o que acontece Se você quiser que ele volte No estado normal É só clicar duas vezes Na tela Ele já volta para o zero Até quando você vai fazer Aquela troca de grave Tradicional Que o DJ faz Então vai ser difícil Você cortar um Fazer o outro Povimentar até o zero Você só corta um Clica ali E ele já volta Sem problema nenhum E a gente também tem Um filtro aqui E o filtro também Pode ser Travado Sem problema nenhum Aqui na sequência Eu tenho Um loop Que eu fechei um loop Em oito tempos Eu defini Aqui nas prefaces Que o loop padrão Vai ter oito tempos Acho que é Playback Before loop size Em oito tempos Poderia ser de um Poderia ser de quatro De um oito De dezesseis Tem outras configurações Aqui também Relativamente Interessantes O que acontece Vou voltar para cá Vou lá no loop Se eu quiser fechar Esse loop Vou fazer uma pinça Aqui Quatro, dois, um Vai abrir e devolta Mas tudo bem Posso ir fechando Aqui Tô brigando Funciona relativamente bem O que é legal também Posso vir aqui Como se fosse uma espécie De pinça E abrir A parte de visualização Então fica muito mais fácil Eu posso até vir aqui Movimentar para frente Se eu apertar aqui Ele vai pular para esse ponto Funciona como uma espécie De um beat jump Certo? Aqui é legal também Que se eu fizer um loop Eu posso apertar essa função Que é o freeze O que ele fez? Ele está no loop Só que agora ele me apresentou Como se fosse um samba Certo? Então eu posso tocar aqui Agora Foi o que o hit-out Acabou de fazer no ar Funcionou super bem Bem divertido O ideal seria De repente deixar uma música Tocando No outro deck Eu carregar uma música Alguma capela Alguma coisa E brincar na outra música Em cima dessa Ou brincar um pouquinho No começo do break Alguma coisa parecida Vamos tentar fazer uma mixagem O que acontece? O trato do trypad Quer te ensinar Qual é a melhor próxima música Você acha que ele tem direito De fazer isso? Você acha que ele tem direito? Ele tem Se ele pode Se ele for aceitando Outros 500 Exatamente Como você acha Que ele vai me sugerir A próxima música? Tom 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 e BPM Exatamente Perfeito Você estava lendo o manual Você que vê Ele faz exatamente isso Ele pega as músicas Que tem o BPM Mais próximo E as músicas Que estão Com o tom Mais próximo Ah, como é que Você descobre O tom da música? Ah, eu pego O meu dinheiro de carro Lá em casa Boto a música Para tocar E começo a fazer Uma relação de acordes Daí eu descubro o tom Eu não faço isso Na verdade Mas o músico Com certeza Vai fazer isso E é assim Que ele vai te responder Ninguém vai falar Ah, eu escuto a música Que defina o tom Ele vai precisar Fazer uma referência Para um instrumento Que já está lá Afinado Para descobrir Exatamente Aquele tom Certo? Eu acho Uma coisa bem interessante Alguém consegue descobrir O tom Claro, tocando Com o instrumento Nesse caso O software Que fazia isso E eu acredito Que faz Relativamente bem É o Mixed Inkey O Mixed Inkey É um software Que custa R$39,99 Na dose Você tem que comprar ele Você passa Para as músicas Lá dentro E ele vai conseguir Entender as frequências Que estão sendo ativadas Porque uma nota Que você aperta Do teclado Está ativando Uma certa frequência No campo harmônico Então ele consegue saber Quais são as frequências Que estão sendo ativadas E ele vai lendo Olha Só tem notas brancas Tocando Estão fazendo uma referência Para o Lá É um Lá menor Só tem notas brancas Tocando Estão fazendo uma referência Para o Dó É um Dó maior Está tocando Quatro notas brancas Quatro notas pretas Fazendo uma referência Para o Fá E o Fá menor E por aí vai Certo? E eles fazem isso Para você Você não fica muito pensando E não precisa também Aprender um instrumento E o Mixed Inkey Não vai te dar Não vai te dizer Que é um Fá menor Ou um Lá menor Porque isso Para você Não serve para nada Ele vai te dar Uma relação De números e letras E você sabe lá Quais que você pode Misturar com ela Normalmente É, se você na verdade Eu só vou abrir o Mixed Inkey Para mostrar para vocês Aqui rapidinho Ele coloca Nessa notação Aqui do Camelot Notation Então você vem aqui E o que acontece? Por exemplo Fá menor é o 4A Se eu mixar outra música Com 4A Também vai mixar harmonicamente São as mesmas notas É a mesma tônica Não tem mistério Elas se encaixam perfeitamente Se eu vier do 4A Para o 5A Na verdade Isso tem uma tabela De quartas e quintas Para quem é músico Então o que vai fazer? Vai mudar uma nota E é um som É um tom E o primo Eles são próximos Na verdade Você fazer esse movimento Daqui para cá Você está gerando tensão No teu set Um tom gera tensão No outro Um ótimo exemplo Dessa tensão E foi basicamente O primeiro compositor A fazer isso É o Beethoven Tem um filme chamado O Segredo de Beethoven E esse filme Eu digo para vocês É fenomenal o filme Daí chega lá Na verdade é uma história Fictícia Dizendo que quem ensinou isso Para ele Foi uma mulher Não desvalorizando as mulheres Claro Mas era uma copista Uma mulher que foi contratada Para copiar As partituras Da Nuna Sinfonia E ela vai lá E inventa essa mudança Daí ele olha E fala Por que você inventou isso? Daí ela lá Ah, porque o Beethoven O Beethoven faria assim Daí ele olha Desconfiado Mas acaba Deixando Porque naquela época Ele estava no romantismo Era uma época Muito tradicional De tudo ser muito certo Tudo ter confloreado Assim, muito correto E isso aqui Era uma transgressão E foi o que o Beethoven Fez no final da carreira Dali pra frente Foi só transgressão Até tinha umas obras Horríveis Que ele tocava Todo mundo falava Nossa, o cara está mais surdo Do que já estava antes E ela propõe essa mudança Que acaba acontecendo Lá na Sinfonia E quando der essa mudança Dá uma mudança de energia Uma coisa que você sente Eu assisti isso no cinema E sem brincadeira Eu fiquei arrepiado Bota um somzão Lá na tua casa Que provavelmente Vai acontecer a mesma coisa Eu quando construo o meu set Eu construo sempre Girando nessa direção Mas eu posso também Do quatro pro três Também é um som Vamos dizer Um tom primo Mas ele só tem Uma nota de diferença Então não vai ficar dissonante É igual a tocar um piano Com oito notas aqui E ter alguém tocando um piano Com sete notas iguais E uma parecida Ninguém vai sentir Que tem uma coisa fora Você pode também De dentro pra fora Que são as mesmas notas E só muda a tônica Existem outras formas De quebrar isso aqui Certo? Eu indico pra vocês Pra vocês lerem um livro Tá em inglês Mas de repente A gente pode fazer um trabalho juntos E traduzir Mas é um livro Desenvolveram tanto o pessoal Da Mixer Link Eles conversaram Com músicos Conversaram com PJs E outras formas De poder combinar Você pode fazer Por exemplo Um salto de dois Funciona Eu uso muito Se chama Energy Boost Até no próprio manual Aqui ó Tá falando Energy Boost Você pode fazer Um pulo de quatro Você pode fazer Um pulo de seis Também Você pode fazer Um pulo Que vai Do dez B pro onze Do onze B pro doze A Você pode fazer Esse pulo Dessa forma Aqui Não dessa Mas dessa pode Certo? Essas combinações Diferentes Eu comecei a usar Faz uns três meses Mas eu senti Deu uma mudada Muito boa No meu set Deu uma incrementada Bem interessante Eu sou viciado Todas as músicas Que eu toco Eu passo por Essa ferramenta E eu respeito O que ela coloca Pra mim No geral Eu acredito Que noventa por cento Das vezes Ela acerta Acontece Com as vezes De eu perceber Quando eu tenho erro Fico muito feliz Quando eu chego Lá na IMEC Em Curitiba Quem me chama E lá E lá E eu vê E que você tem que Errou nessa música E o certeza O cara vai lá Toca Tá realmente estranho Ele pode errar Mas no geral Ele acerta E acerta muito bem A notícia boa Tanto o Tractor Para iPad Quanto o Tractor De mesa Agora define o tom Como que é o nome Do livro Procure a Mixed in Key Book Vai aparecer Eu não lembro exatamente O nome do livro Agora o Mixed in Key Desculpa O Tractor Automaticamente Já consegue Definir o tom Nas músicas Essa é a coluna Que é a coluna Que o Tractor Definiu Ele ainda coloca Essa corzinha Fofinha Eu adorei Gostei mesmo Daí ele vai fazendo A progressão Você vai realmente Percebendo ali A mudança De tons Também pelas cores O interessante Que eles fizeram Provavelmente Eles devem ter tentado Entrar em alguma cor Do pessoal do Mixed in Key Ou nem tentar Fizeram por eles mesmos Criaram o sistema deles Se eles usassem O Camelot Notation Que é aquela anotação Que vocês viram lá Do Mixed in Key Provavelmente eles vão ter Pagado direito autoral Por cada Tractor vendido E eles acharam melhor não Eles falaram Vamos fazer o nosso sistema Mas é basicamente A mesma coisa Só que eles trocaram Os números e as letras Então o que é 8A No Mixed in Key Desculpa É 1M No Open Key Que é o formato Do Tractor Até que acontece Eu soltei essa música aqui No Mixed in Key E não conseguiu descobrir o tom O Tractor também não conseguiu descobrir o tom Provavelmente é uma música artonal Não tem tom nenhum ali O 8A É o Lá Menor Eu considero O Lá Menor Se alguém quiser discutir A gente pode brigar O Lá Menor É o tom mais animado Para a música eletrônica Disparado Passa para a biblioteca inteira Você vai ver as músicas Que realmente fazem a galera Se animar É o 8A Ou no 9A Ou 7A Coisas que estão próximas disso Até uma explicação Que eu acho Que são as notas brancas A gente está acostumado A escutar o Tó Ré Minfaçola Sió As notas pretas Às vezes causam Um pouco de estranheza Se trata com um tom Por exemplo Um Si bemol Menor Só tem nota preta É um tom feio Normalmente de ouvir E o que o pessoal fez Para me ajudar aqui Em relação a isso Botou o tom mais animado Com o 1 Teoricamente Funciona assim Se você chegar no 12 Que é o último Você volta para o 1 Sem problema nenhum Aqui O M Virou o A E o D Acho que não tem muitas músicas Com um tom maior Virou o B Que são os tons maiores Olha como os dois estão Teoricamente acertando Ou errando juntos Está batendo certinho Aqui 9 virou para 9 Essas duas não passei No mix aí com o Ki Acho que o meu mix aí com o Ki A próxima atualização Não vou comprar Sinto muito Aqui o 10 virou 10 O 11 virou 11 12 Então eles estão acertando E errando juntos Estão funcionando muito bem Voltando para o nosso amigo aqui Que está se sentindo mal Que a gente não está usando muito ele Ele também então consegue definir para mim Está aqui dizendo Que essa aqui é uma 2M Essa aqui é uma 10M Então elas não funcionam Se eu vier aqui Ele na verdade vai me recomendar As músicas Eu para ser bem sincero Não gostei de nenhuma das recomendações E provavelmente vai acontecer com vocês Para quem de repente não é DJ Não sabe muito o que fazer Talvez a recomendação sirva E pelo menos está no tom Está no BPM Mas você quer pensar em coisas muito maiores do que isso Você quer pensar na energia da pista Onde que você quer levar De repente eu quando programo Quando estou tocando Eu tento programar 3, 4 músicas lá para frente Com algumas alternativas Olha, eu quero ir mais ou menos para aquela direção Então eu vou tocar essa Mas tem uma alternativa de tocar essa outra Dessa outra eu vou para a outra Para a outra Como um jogador de xadrez Vai realmente fazer a sua próxima jogada Vai premeditando qual é a próxima jogada Nesse caso vai ser o público Ou no caso do xadrista do outro jogador E você vai meio que montando essa rede Para como você vai desenvolvendo Vamos tentar encontrar uma música do mesmo tom O problema é que aqui Como eu não tenho os tons do mixing aqui Eu vou me bater um pouco Ah, deixa eu só ver Esse aqui está 2M Vou botar uma 4M aqui Que teoricamente Essa 3M aqui Vamos carregar Aqui acontece Vou deixar a música Vou voltar um pouquinho aqui Deixa eu baixar Vou deixar ela tocando já Deixa eu aumentar o volume Então vou vir aqui no browser Eu não tenho uma função aqui no tractor do iPad Que é Esqueci o nome do tractor de mesa Mas é uma função que não permite você carregar Já queria carregá-la aqui Não, não é tanto que nem a tela Porra, André Eu só falei uma 4 palavrão Poxa, André Tirei tendo tantos clima aqui E ia ser divertido O que acontece Aqui não tem uma ferramenta Que vai impedir Que eu carregue a música Mas ele está tocando ali Você vê que tem realmente Uma música sendo tocada Então, teoricamente Não é onde eu vou carregar Aqui eu vou vir Vou carregar ela aqui Vamos analisar o grid dela O que acontece O grid está errado Ele botou o meu 1 Aonde, no lugar ali Alienígena O meu 1 tem que vir para cá Então, nesse caso Eu vou pegar Vou puxar a música Para fazê-la encaixar aqui Certo? Meio perigoso isso Certo? Vou precisar de uma referência Mais forte de tempo Para ficar mais fácil Mas vou tentar Vamos ver o que vai acontecer Se eu precisar Eventualmente arrumar o grid Não tem problema Se eu apertar, por exemplo E for começar a mixar E se eu sentir que a mixagem Está errada Eu posso apertar no grid de volta O que ele vai fazer? O que está para trás Aqui ele não vai influenciar Não sei se vocês estão vendo Mas ficou uma barrinha vermelha Eu estou fazendo o grid Daí, nesse ponto Que vai influenciar daqui para frente É como se fosse o meu segundo bitgrid Quem usa o tracker Sabe? Você bota um grid Ele controlou a música inteira Se você bota um segundo Tem o primeiro aqui Ele vai controlar daqui para cá Você bota um segundo Ele vai controlar daqui para frente Diferente do Ableton O Ableton Eu prefiro ter a forma que o Ableton faz O Ableton faz com precisão isso Você bota dois pontos Estica a grade E a grade fica lá Perfeitamente Vamos ver se a gente vai arrumar E se eu dar um futuro Puta, já passou tal o play Mas não deu certo Deixa eu ajeitar aqui Eu posso pegar aqui também E botar um hot kill Deixa eu botar no comecinho Ih, tá quase acabando a música Deixa eu botar um pouco Aqui, ó Posso pegar a qualização Cortar o grave Vamos começar a trazer aí Agora Deixa eu atender Olha só Então vocês viram que é relativamente simples Até um cara que nem eu, não tenho habilidade nenhuma Consegue fazer uma mixagem assim que passa certo Não fiz uma mixagem muito longa Não pensei muito nos tempos Mas funcionou e funcionou super bem Poderia estar gravando isso e guardar para a posteridade Para eu ver se realmente essas conexões funcionam ou não Beleza, esse aí é o Eutractor para iPad Não tem muito o que inventar Até as funções, as 15 funções que ele apresenta Só faltou 5 que eu não usei Que seria coisas relativamente simples Como mudar o tempo, destravar o loop Usar o freeze mode Coisas que eu mostrei antes Mas não mostrei agora Depois que eu fiz aquela configuração novamente Tá aí, o que você achou no Tractor para iPad?